Ai, tá tão frio treinar! Você não trouxe um casaco de moletom? Eu trouxe, tá lá no armário. Quer que eu pegue pra você? Pega, pega pra mim! Divirta-se, amiga! Tem alguém passando mal aí? A CIDADE NO BRASIL Isso é um absurdo! Onde é que vocês estão pensando que vocês estão? Isso aqui não é um hotel, não! Peraí, Tainá, não é nada disso, Tainá! Olha, Tainá, me larga, Magali! Caraca, o monstro do Jason já foi embora. Eu esqueci que eu deixei o casaco no carro da minha mãe. Não se preocupe não, Tainá. Eu dei uma dançadinha e deu pra esquentar. Tainá, o que você tem? Você não tá legal. Nada não, Bela. Eu tô ótima. Aliás, eu nunca tive tão bem em toda minha vida. Just for you. Just for you. Eu já tive bastante tempo pra pensar e eu acho que a gente devia ficar juntos, sim. Tainá. Tainá. Isso nunca aconteceu comigo. Vem comigo. Desculpa, tá, Magali. Porque, sei lá, eu acho que eu fiquei com medo de alguém entrar. É, e entrou mesmo. É, mas não é por ser Tainá, não, entendeu? É que, sei lá, o susto, sabe como é que é? Acontece nas melhores famílias. Tudo bem, esquece. Na próxima, tudo vai dar certo. Magali, a Magnífica, garante. Entendo como você não gosta de festa, Ericklis. Eu gosto sim, brother. Só que, de repente, me deu um vazio. Se pelo menos a Cassandra estivesse aqui comigo, sozinho não tem graça. Mas sozinho que é bom, cara. Onde já se viu levar sanduíche pra banquete? Aliás, que tá cheio de ovo no pedaço, cara. Deixo todas elas pra você, brother. Prefiro ficar aqui quietinho no meu canto lendo. Aliás, brother, saiu um livro novo sobre mitologia grega. Ele é muito bom, sabe? Ele analisa as relações... Falando em relações, Ericklis, você perdeu cada fofoca da festa, cara. Vou te dar um resumo. A primeira foi que a Magali tá enroscadaça no léu. Que nem lá a abertura daquela novela. E o Israel, né, finalmente ficou com a Tainá. E o Fabinho foi dormir no hotel cinco estrelas com o seu Gonzalez. Agora eu não sei se ele tá mais interessado no pai ou no café da manhã. Brother, peraí. Vem cá, chega aqui. Sim. Você... Conhece bem o seu Gonzalez, não conhece? Não é. Não, olha só. Eu não quero dar uma de fofoqueiro. É porque eu soube que o seu Gonzalez aprontou umas coisas, sabe? Aprontou umas bacharias com a Dona Paula. Ih, cara. Que rolou muito barraco, rolou, valeu? Mas minha mãe que tá por dentro desses papos. Ela trabalha com eles há muito tempo. Ai, agora eu tô sabendo que o seu Gonzalez andou pulando muito a cerca quando tava casado com a Dona Paula. Brother Washington. Isso não é assunto pra sapo de fora apitar. Aliás, nem pra sapo de dentro. Aliás, pra bicho nenhum meter as fuças. E você, Ériclis, que coisa feia. Um menino tão discreto fuxicando a vida alheia, né? Desculpa, Candelara, desculpa, tá? Foi só uma... Uma curiosidade boba. Eu sei, eu sei. Vambora, Brother Washington. Pra gente não perder o último ônibus. Ah, coé. Amanhã a festa tá tão boa. Ah, tá boa sim. Tá uma delícia. Mas vamos embora que amanhã a gente tem muito trabalho. Vambora. Tchau, Éric. Tchau, Brother. Tchau, meu filho. Boa noite.